Uma senhora muito consciente falando sobre a felicidade dela enquanto consumidora de adquirir o produto com preço mais acessível, mas há do outro lado uma preocupação muito grande por parte dos produtores. O Paraná é o terceiro maior produtor de leite do país, mas com altos impostos, se manter na atividade está cada vez mais difícil para os produtores. Nessa semana até uma audiência pública foi realizada aqui no Estado para discutir medidas de socorro à cadeia produtiva do leite. Um produto que está presente na mesa de café da manhã da maioria dos brasileiros, mas muitos não conhecem o processo. Até que o leite chegue às prateleiras dos supermercados, há muito trabalho e principalmente investimento envolvido. Nosso custo maior é a alimentação, sempre em toda propriedade é a alimentação, é a aração, o concentrado, farelo de soja, milho, casquinha, carozeu de algodão, são sais minerais que formam o concentrado. Depois vem o volumoso, que a gente chama aqui, a silagem de milho, um feno, um pré-secado. Depois vem consecutivamente os medicamentos, a mão de obra, que aqui gira em torno de 11,5%, 12% em mão de obra. Na propriedade do Celso são produzidos 4.200 litros por dia por 110 vacas lactantes, mas estas não são as únicas. Tem muitos animais jovens, bezeiras, para reposição do plantel. Então o custo é gerado por esses 240 animais e 110 tem que pagar a conta. E com essas baixas de preço consecutivas, a gente realmente está trabalhando no vermelho. O Paraná é o terceiro maior produtor de leite do país, com quase 4 bilhões de litros por ano. 86% desse volume vem de pequenas propriedades. E com altos impostos, se manter na atividade está cada vez mais difícil. Nos últimos meses, o produtor tem pagado para trabalhar. E mesmo com 57 mil produtores, o Paraná ainda importa leite de outros países. O principal fator é o custo alto de produção. Enquanto aqui a média é de R$ 2,45, na Argentina e no Uruguai, por exemplo, não passa de R$ 1,90. Até 2018, o Brasil importava 3% do leite do Mercosul. Atualmente está a 10% a 12%. Existia uma cota. Nós queremos que o governo recupere essa cota. Por que não tem mais essa cota? Quer dizer que no Tratado de 91 existia cota. Então nós podemos voltar na cota. Esse é um ponto importante, chave do negócio. E para tentar driblar a falta de dinheiro, o jeito é encontrar mais uma fonte de renda. Por aqui o Celso passou a produzir feno. Outra saída é agregar valor no próprio produto e investir em uma agroindústria. Se os produtores tiverem condições de industrializar, industrializem, gente. Faça nata, faça queijo, requeijão, queijos finos. Enfim, a maioria dos produtores pode se defender através dessa industrialização. Mas para que o setor volte a ser valorizado como antes, é preciso mais políticas públicas. Pedir para o setor público cortar ou taxar as importações. Porque o que trouxe todo esse problema no setor leiteiro foi a importação de leite oriunda do Mercosul. Supostamente o Mercosul precisa ter uma fiscalização para ver se não existe uma triangulação desse leite. E dos laticínios a gente pediria usem o leite dos produtores. Porque se a cadeia produtiva entrar numa grande dificuldade, muita gente vai parar de produzir. A nossa região tem muitos produtores também. Muitos estão aqui de olho no nosso programa, acompanhando a programação. E sempre atentos também a essa questão toda de desvalorização do produto no campo. Trazendo o resultado disso, uma dor de cabeça e tanto. Para quem depende dessa produção aí para sobreviver. Tere, eu daria um conselho. Estude. Simples e direta. Obrigado, Tere. O que é isso, Waldinei? Que mensagem é essa? Está aí na tela. Se você pudesse mandar uma mensagem para você.